Olá, hoje eu trago para vocês, eu quero compartilhar essa receita para vocês que é uma receita muito gostosa. Uns já conhecem, outros não. É um suco da casca do abacaxi. Eu comprei o abacaxi para fazer recheio de um bolo e com a casca do abacaxi eu faço um suco e vou compartilhar com vocês o suco da casca do abacaxi e depois também eu vou deixar a receita do recheio do bolo. Então vamos lá que eu quero mostrar para vocês. Bom, eu tenho aqui o abacaxi, eu já lavei, você pega uma escovinha, uma buchinha, limpa bastante para tirar os resíduos de agrotóxico e tudo. Eu não casco, como eu vou aproveitar para fazer o suco, então eu não casco ele muito rasinho não, deixo ele bem assim. Aqui está o abacaxi, eu vou estar fazendo o recheio de um bolo e depois mostro para vocês. Eu vou estar aproveitando as cascas para fazer um suco. O suco da casca do abacaxi é melhor do que o do abacaxi. Aí eu tenho aqui 200 gramas de açúcar, você pode estar colocando leite condensado também se quiser. Ó, eu tenho dois tipos de hortelã. Eu tenho esse aqui que é o hortelã próprio de fazer o quibe, vou colocar três folhinhas. E tenho aqui o hortelã comum, ó. Vou estar colocando dois, dois raminhos de hortelã também, vou pôr tudo não. Ó, e água, eu vou estar colocando uns 500 ml de água bem geladinha. Ó, eu tenho aqui 500 ml de água bem geladinha. Ó, eu vou estar batendo bastante e já mostro. Bom, agora é a hora da verdade. O meu suco já está aqui, ó. O nosso suco já está aqui. Eu coloquei umas pedrinhas de gelo, coei. E agora nós vamos experimentar. Olha, que delícia. Ele chega a ficar cremoso. Se não quiser colocar o leite condensado, nem precisa. Vou colocar mais um gelinho. Coloca aqui, ó. Olha. Que delícia. É um suco refrescante por causa do... Hortelã? Hortelã. Tem um branco, bebê. Você me salva. Hum... Muito gostoso. O suco de abacaxi tem que ter o hortelã. Já deixa aquele like pra fortalecer o canal. Se inscreva se ainda não é inscrito. Venha fazer parte da minha família New Arts. Estou amando cozinhar pra vocês. Grande beijos. Em breve tem novidade no canal pra vocês, tá? Fiquem com Deus. E um brinde a todos os meus inscritos. Música 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 Música